Bom dia, dia 28 de agosto de 2016, já passam das 5 horas da manhã, ali nós temos um pedaço da lua, lua cheia, minguante, isso, o que é aquela lua? É a lua do seu coração, que você completa, então estamos aqui, olha a rua Gêmeos, bem aqui a padaria, o fundo ali é a Águia de Ouro, ali acima a igreja São José, isso, e tem gente voltando da balada esse ano, passando vários carros aqui, bora, olha, tá tranquilo, viu, boa Gêmeos, os dois lados, Jardim e Arpador, São Paulo, olha, você vai vendo, não dá pra ver o céu estrelado, mas dá pra ver um pedacinho da lua lá, iluminado, né? Fique em paz, boa semana, ilumine os pensamentos, isso, é a qualidade dos pensamentos que vai fazer sua vida melhor, um grande abraço, e de Nilson Lourenço de Moraes.